Mas afinal, você pode abrir uma empresa sozinho? E o que você precisa fazer? E qual é o modelo de empresa mais adequado para essa situação? Vem comigo nesse vídeo para você entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso que você me ajude a levar este conteúdo para mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Não esqueça de acionar também o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. Existe sim a possibilidade de você ajustar no seu negócio e atender os seus interesses. Se você deseja empreender, mas você é aquele tipo de pessoa que não quer ter sociedade, acha que não faz sentido para você, você tem algumas opções. Mas tem uma alerta também muito importante. Você primeiro precisa entender o seguinte, qual o melhor modelo? O melhor modelo é a SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. É uma sociedade de um único sócio, é permitido. E qual é a diferença? A diferença é que você vai ter a limitação da responsabilidade ao capital social, ou seja, você não coloca em risco o seu patrimônio de pessoa física. Tem um alerta que é importante dizer, eu vou trazer agora o outro modelo que você não pode cair. É uma verdadeira armadilha. É abrir um empresário individual. O empresário individual tem a seguinte característica. Ele eleva o seu nome como o nome da empresa. E isto acaba prejudicando por quê? Porque além do nome, a caracterização desse tipo de empresa, ela acaba confundindo, invadindo o seu patrimônio. Então existe uma confusão entre o patrimônio desta pessoa jurídica, do empresário individual, com o patrimônio da pessoa física titular desta empresa. Já a SLU, não. Ela tem, por natureza, ser uma sociedade com responsabilidade limitada e ela é uma sociedade unipessoal. Então ela não tem outro sócio. É até um pouco estranho a gente falar sociedade com um único sócio. Mas de fato é exatamente isso. É a melhor forma que você vai se ajustar, o melhor modelo que você tenha a segurança jurídica e não tenha uma confusão patrimonial entre os bens da sua empresa e o seu patrimônio como pessoa física. Tendo em vista que existe a limitação da responsabilidade. Fique atento para não cair na armadilha de abrir um empresário individual. Agora comenta aqui. O que você achou dessa informação? Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixa um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. E se você precisar de ajuda para constituir uma sociedade, seja uma sociedade só com você ou com mais pessoas, você pode contar com a ajuda de profissionais especializados. É só clicar aqui abaixo no link para você falar com a nossa equipe, para a gente apoiar a sua jornada empreendedora. E não esqueça de dar um gostei nesse vídeo, acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.